Olá inscritos do canal, prontos para mais um vídeo, então vamos direto ao assunto. O negócio hoje está bem interessante, eu acho que você vai poder me ajudar bastante com as suas respostas super inteligentes, que eu tenho certeza que você sabe tudo sobre o assunto. Você costuma pensar fora da caixa ou você só pensa dentro da caixa? Você tem certeza absoluta de que a Terra é redonda ou você tem dúvidas a respeito disso? Você já foi ao espaço e olhou lá de cima como são as coisas aqui na Terra? Você acredita 100% em todas as coisas que te disseram? Você acha que uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade? Você acredita na NASA? Acredita que o homem foi mesmo a Lua? São milhares de perguntas e será que você está absolutamente certo de que tem todas as respostas e que tudo que te disseram está absolutamente correto? Eu não sei. Bom pessoal, mas vamos lá direto ao ponto porque o negócio é muito curioso, certo? Eu estou super curioso para saber o que você pensa a respeito, então para isso eu vou falar o que eu penso a respeito primeiro, beleza? Então fica aí, assiste o vídeo até o final porque eu acho que você no final vai pensar, falar meu, pô, mas será mesmo que eu estou absolutamente certo sobre tudo que me disseram? Ou será que eu estou com um pouco de dúvidas e eu vou pesquisar melhor e eu vou chegar a uma outra conclusão? Essa decisão você irá tomar. Bom, o que eu aprendi na escola quando eu ia para a escola? Eu aprendi que a Terra, ela é redonda, certo? E que ela gira em seu próprio eixo e que também gira em torno do Sol. E que ela tem um satélite chamado Lua e que depois tem vários outros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Saturno, Neto e Plutão. Plutão não é mais planeta. Aprendi também que no centro da Terra existe o magnetismo, tipo um imã gigante que fica lá no centro da Terra, atraindo para ela todas as coisas que estão nela, como por exemplo, nós, as pessoas, que se não fosse tal do magnetismo, quando a Terra gira, nós sairíamos voando dela. Aprendi que o magnetismo mantém inclusive as águas presas nesse globo, impedindo que as águas também escapem da Terra conforme ela gira, ou mesmo se ela estivesse parada, não sei, tanto faz. Aprendi que esse aqui é o planeta azul e que ele é revestido por uma camada protetora chamada atmosfera, que impede que os oxigênio, nitrogênio, etc e tal, saia do planeta matando todo mundo asfixiado. E ela também, a atmosfera, protege a vida na Terra dos raios ultravioletas do Sol. Aprendi que a Terra tem o Polo Norte e que tem o Polo Sul, que tem o Hemisfério Norte e que tem o Hemisfério Sul, que tem vários continentes e que em cada um desses continentes existem vários países, com pessoas que falam várias línguas diferentes e que cada um tem uma etnia. Um é asiático, o outro é branco, o outro é negro, o outro é amarelo, o outro é loiro, o outro não é. Um é comunista, o outro é capitalista. Um é rico e o outro é pobre. E assim é a vida na Terra como nós a conhecemos. Bom, dito isso, o que nós temos de novidade para dizer? Você já ouviu falar num negócio chamado Terra Plana, cara? Terra Plana é uma teoria de que a Terra não é redonda, como nós acabamos de ver, e nem plana igual a um disco de pizza. A teoria da Terra Plana, ela apresenta a teoria de que a Terra é uma rocha desforme que está simplesmente flutuando no espaço sobre ondas magnéticas. Então essa seria mais ou menos a superfície plana da Terra, certo? Que ela não seria totalmente plana, igual uma pizza eu acabei de falar. E aqui seria a parte inferior da Terra, que é uma rocha onde está depositada toda a água do planeta que vai até a borda, que é onde nós conhecemos lá, que é o nível do mar. E de que também a Terra não tem um movimento de translação e nem um movimento de rotação. Ela simplesmente se movimenta para cima e para baixo, como acabei de falar, sobre as ondas magnéticas em que ela está apoiada. Agora eu vou mostrar para vocês um protótipo da minha Terra Plana, certo? Que foi o que eu dei para fazer com os recursos que eu tenho. E se você achar engraçado, pode dar risada à vontade, beleza? Então, esse aqui é o meu protótipo de Terra Plana, beleza? Que foi o que eu vi na internet, foi o que eu li a respeito e foi a conclusão que eu cheguei. Lembrando, é claro, que eu não estou querendo provar nada e nem desprovar nada, primeiro porque eu não tenho nem conhecimento para fazer algo parecido. Então eu só estou falando em cima da teoria e tentando entender essa teoria. E para isso eu conto com a sua ajuda, se assim você o quiser. Bom, pessoal, isso aqui é a Terra Plana, mas lembrando que ela não seria plana, exatamente igual esse disco aqui, como se fosse um disco de vinil tocando numa vitrola, certo? Ela teria aqui a sua parte de baixo, onde ela teria as águas que subiriam até essa parte azul, que seria o nível do mar, a borda como nós conhecemos. Bom, aí tem o seguinte, essa é a Terra Redonda como nós aprendemos na escola. Olhando assim, ela parece redonda, certo? E essa é a Terra Plana, que é a teoria da Terra Plana. Mas, se você fizer assim, ela parece plana ou parece redonda? Então, talvez, de fato, haja algo para a gente pensar a respeito disso. Porque olhando a Terra desse jeito, como nós vemos nas fotos que tem aí da Terra, vista do espaço, na internet, olhando assim, ela não parece ser plana, certo? Ela parece ser redonda, do mesmo jeito que esse modelo aqui de Terra. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas, se a gente deitar esse modelo aqui assim, é óbvio que vai parecer impossível de que a Terra seja realmente plana. Bom, agora falando a respeito da atmosfera. Bom, agora falando a respeito da atmosfera. Na Terra Redonda, na escola, a gente aprende que a Terra é protegida pela atmosfera. E na teoria da Terra Plana, o que protege essa rocha seria o que os terraplanistas chamam de domo da Terra. Olha que legal! Tcharam! A Terra, segundo os terraplanistas, seria protegida por um domo, certo? Que mantém a Terra preservada de intempéries espaciais. E por isso que quando a gente olha para o céu, a gente tem a ideia da curvatura da Terra. Mas, na realidade, segundo os terraplanistas, tal curvatura não existe. Porque a ilusão de ótica do domo da Terra, da curvatura do domo da Terra, faz com que nós pensemos que a Terra é um globo. E que, na verdade, ela não é um globo, e sim uma rocha flutuante no espaço sobre camadas magnéticas. E que tanto o Sol quanto a Lua estariam dentro do domo da Terra. Uau! E que o Sol, aqui no Brasil, por exemplo, iluminando esse lado da Terra, aqui sem Sol e sim com Lua, portanto aqui estaria dia e aqui estaria noite. O Sol faria o seu movimento, tornando o Japão dia, e aqui escuro, noite. E a Lua, que estava antes aqui, veio para cá ocupando o lugar do Sol. Ah, tá, eu sei, parece meio confuso, mas é simples. Agora, os terraplanistas têm uma outra teoria, cara. De que o domo da Terra não seria necessariamente um domo da Terra, e sim um tipo de planetário. Ou seja, essa camada protetora que protegeria a Terra plana, seria uma projeção holográfica. Enganando a gente, achando que quando a gente olha para o céu à noite e vê as estrelas e tal, a gente está olhando para o espaço. Mas que na realidade, nós estaríamos olhando para o fundo do domo. Como se de fato fosse um planetário de verdade. Eles sustentam essa teoria, afirmando que toda vez que você sair à noite da sua casa e olhar para o céu, as estrelas estarão no mesmo lugar. Eu fiz isso durante uma semana, e de fato, as estrelas estavam sempre no mesmo lugar toda vez que eu olhei para o espaço. O que me deixou em dúvida de que se realmente a Terra está se movimentando ou não. Então, se a Terra é plana, ou se ela é redonda, ou se ela gira em torno do Sol, ou se ela é mesmo uma rocha flutuante que está sobre camadas magnéticas. Bom, pessoal, chegamos a qual conclusão, afinal? Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Aliás, eu cheguei em uma sim. A conclusão que eu cheguei foi, o que é verdade, afinal? Porque a verdade é a única coisa que eu queria saber, cara. Como eu acho que a verdade também é a única coisa que você quer saber. A não ser, é claro, que você não se importe, porque no final todo mundo morre, então tanto faz se está certo ou se está errado ou não, né? O fato é que quem acha que é a Terra é redonda fica achando que os terraplanistas querem ganhar dinheiro com essa nova teoria, que é tudo maluco, doente mental, retardado, e que os caras não têm o que fazer, então ficam criando coisas absurdas e para se locupletar, tirar vantagem dessas coisas aí. E os terraplanistas falam a mesma coisa de quem acha que é a Terra é redonda. Por exemplo, eles dizem que os governos usam argumento, principalmente a NASA, de que eles precisam mais dinheiro para eles poderem fabricar mais foguetes e mais satélites e etc e tal e colocar lá no espaço. Mas, recentemente, caiu um satélite na Terra e junto desse satélite tinha um balão atmosférico. Aí vem a pergunta, se lá no espaço não tem gravidade e as coisas flutuam, por que um satélite precisaria de um balão para mantê-lo sustentado lá em cima? Outra coisa que os terraplanistas falam é que ultrapassar o domo da Terra é impossível. Se você olhar aquele vídeo do foguete Challenger, que explodiu quando saiu da superfície da Terra, foi em direção ao espaço, será que ele, pumba, bateu no domo da Terra e aí ele explodiu? Nossa, é uma pergunta curiosa, né? Eu não tenho resposta para isso. Eu não sei se você tem. Então, no presente momento, a única coisa que eu posso te falar é que eu não tenho certeza de nada. A única coisa que eu sei é de que eu nada sei, cara. Porque, tipo assim, tem como provar que a Terra é redonda? Tem como desprovar que a Terra é redonda? Tem como provar que a Terra é plana? Tem como desprovar que a Terra é plana? Por isso que eu falei para você no início do vídeo, que se você está certo do que você está falando, se você está certo de que o que você aprendeu realmente é verdadeiro, deixa aí nos comentários, mas coloca um argumento assim que seja válido, que possa comprovar o que você está falando, porque aí você vai estar dando crédito ao que você vai estar escrevendo nos comentários, certo? Eu não tenho nada a ver com o que você vai escrever. Aí é um problema seu, é você que vai estar escrevendo e não eu. Eu só estou aqui fazendo um vídeo lançando questões, lançando dúvidas, para que você, né, que, tipo, deve saber muita coisa e está convicto de tudo o que você sabe, me prove e prove para as outras pessoas quem está certo e quem está errado. Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha feito você pensar. E espero que você vá atrás aí das coisas e pesquise e tal e volte aí e escreva nos comentários, beleza? Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e nos vemos num próximo vídeo.